Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos de volta para mais um vídeo e eu tô ligado que você está esperando das 9 horas pra você começar a sua gameplay no Starfield aí no Game Pass. E se você tá jogando também já pelo acesso antecipado aí, fica ligado que nesse vídeo a gente vai falar de alguns erros que você tem que evitar de cometer no Starfield que vão deixar o seu jogo mais tranquilo. Eu já zerei o Starfield, eu estou fazendo agora o conteúdo adicional e tem muita coisa que se eu soubesse antes eu não teria passado por isso. Então antes da gente começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar aí na descrição pra você participar, pra ganhar um Play 5 ou um Switch Lite, são dois prêmios aí, ou o valor desses prêmios, beleza? E vambora pro vídeo. Bem, a primeira coisa está relacionada à Quest Principal, porque está aí rolando na internet algumas discussões sobre você fazer e focar apenas na Quest Principal e deixar pra fazer o resto no New Game Plus por quê? Não posso falar spoiler, mas basicamente tem a ver com a história do jogo, tá? E quando você zerar, você vai entender o que eu tô falando. Você pode sim, se você quiser, tá? Fazer aí a Quest Principal do game e deixar pra fazer as secundárias depois que você zerar. Entretanto, não vai estragar a sua experiência, não vai deixá-la nem positiva nem tão negativa. O que eu recomendo e o que eu fiz e preferi? Eu fiz ali meu jogo, principalmente se você tá começando agora. Se você tá começando agora, você pode até fazer isso daí, seguir a Quest Principal e deixar as secundárias pra depois, tá? Mas o que eu fiz? Eu fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então eu fiz Quests de grupos ali principais e fiz a Quest Principal, né? E aí o que eu fiz? Terminei algumas coisas que eu precisava e algumas facções, alguns outros grupos, por exemplo, que eu não cheguei a fazer a linha de Quests eu vou deixar pra fazer no New Game Plus, tá? Então você pode deixar pra fazer isso, mas não tecnicamente você vai ter a experiência ruim de seguir a Main Quest ou não, né? Eu comecei a fazer a Main Quest depois de umas 20 horas de game, inclusive, tá? Mas eu não recomendo muito, eu recomendo vocês começarem pelo menos até chegar à metade da Main Quest e tal porque são coisas novas que vão sendo apresentadas pro seu personagem, pro seu jogo então é bacana você não ignorar ela totalmente igual eu fiz que eu fiz algumas, acho que uns 3 Quests principais e, cara, só voltei depois de umas 20 e poucas horas recomendo aí você fazer um pouquinho dela, tá? Vai alternando ali, né? Eu acho que é a melhor forma, mas também tem essas opções aí você pode fazer só ela e depois no New Game Plus você fazer o resto Outra coisa muito bacana é em relação à Skill dos Companions muitas vezes eu ignorava isso mas quando você aloca um Companion pra sua nave ele vem com um conjunto de Skills por exemplo, você pode apertar ali e abrir o menu e você vai lá em nave, né? na sua nave e você vai ter ali tripulação onde você vai ter todos ali as pessoas que você recrutou, por exemplo essas pessoas possuem habilidades e se elas estiverem na sua nave você vai pegar a habilidade dela né? então, por exemplo, aqui a Sarah ela vem com 3 de astrodinâmica e lasers então é interessante eu ter ela na minha nave aqui e aí ela vai pegar a habilidade por exemplo, astrodinâmica quando a habilidade está ativa você vai ver que ela vai ficar branquinha aqui ou seja, ela tem 4 em astrodinâmica então, se você for ver ali a habilidade de astrodinâmica o nível 4, por exemplo ela reduz o consumo de combustível dos motores de dobra em 50% então, quando você tem a Sarah na sua equipe você vai ter isso aqui no nível 4 então, tem habilidades, por exemplo só de você ter a pessoa na sua equipe você não precisa tecnicamente upar aqui e gastar pontos nisso porque, pô, a Sarah já tem isso aqui, maluco então, sempre que você for recrutar um companion ele vai aparecer as habilidades que ele tem do lado e quando a habilidade estiver ativa você automaticamente vai ter esse pontinho aqui por exemplo, o Barret você coloca ele na nave ele tem sistema de feixes de partícula e engenharia de espaçonave ativo 4 e 3, né então, aqui, ó ele vai ter armas de feixe de partícula vão causar 30% a mais de dano quando ele estiver na sua nave e também engenharia de espaçonave, né quando você consertar a nave, por exemplo você vai consertá-la mais rápido então, sempre fiquem atentos aqui, né e veja a habilidade, por exemplo aqui, gestão de entrepostos é interessante, então, esse personagem que tem isso você mandar ele para um entreposto seu do que ficar na sua nave, né e dependendo também você vai querer personagens que sejam bons às vezes para a sua exploração você vai querer andar com eles porque na exploração eles vão te ajudar com alguns tipos de armistias, por exemplo então, né é muito interessante você olhar sempre aqui e você sempre colocar eles no local correto ou na sua nave e aí, para compensar coisas que você não tem por exemplo, você vai ganhar essa habilidade porque o seu companion tem aquela habilidade e isso é bem bacana outra coisa que eu recomendo de início é não focar na criação de mods de armas fabricação e etc você vai ficar meio doido da cabeça pois é porque, cara a fabricação de alimentos armas mods de armas, né mods de roupa tem fabricação de recurso médico e tal é um negócio que é um tanto confuso quando você está começando o jogo e é algo que eu achei que ficou muito contra intuitivo a Bethesda fez ali tá, não ficou muito bom então demora mais ou menos para você pegar e você pode ter aquela sensação de que putz, eu não estou entendendo o jogo e não é bem assim primeiro que você não precisa focar nisso inicialmente você é sempre muito bem recompensado se você está jogando no normal, cara de boa você não vai ter grandes dificuldades eu só fui realmente começar a mexer nisso a tentar entender bem para frente do jogo mesmo, cara tipo, muitas horas depois por quê, né basicamente eu acho que o que deixa meio confuso é a máquina de fabricação você tem um computadorzinho de fabricação que você pesquisa as coisas ali, né e o jogo não te dá muita não te fala tipo, você está pesquisando você fala eu estou pesquisando o quê? eu estou desbloqueando eu estou craftando esses itens eu não estou você fica meio perdido basicamente essa máquina de fabricação você vai desbloquear esses itens para serem criados depois então você basicamente vai utilizar recursos para descobrir a criação desses itens tipo, ah, você vai descobrir um mod de arma X ou você vai descobrir como fazer a comida X e aí, né depois que você descobrir você vai na estação culinária ou você vai na máquina ali de armas e aí você vai poder craftar esse item descoberto a grosso modo é só isso mas eu sei que fica confuso que o jogo não dá uma descrição não fala, ah você vai desbloquear tal coisa você vai poder craftar tal coisa você só olha ali e fala tá, o que eu estou desbloqueando o que eu estou pesquisando aqui e realmente fica um pouco confuso os menus não são tão intuitivos do crafting então, basicamente é isso mas você não precisa focar muito nisso fique tranquilos porque o jogo não vai te prejudicar se você não craftar nada inclusive, tá dá pra ir jogando de boa outra coisa agora é sobre a nave pois é a nave, por exemplo você pode fugir de combates quando você vai ali no menuzinho de baixo e coloca pontos ali você vai, tira de alguma coisa coloca no dobra gravitacional você consegue fazer saltos gravitacionais você vai selecionar um outro sistema solar e aí no meio da luta você consegue fazer saltos gravitacionais e fugir daquela batalha mas se você ficar muito tempo rodeando o planeta que você fugiu os inimigos podem te seguir tá, então fique bem atento a isso mas você pode sim fugir de combate você só não consegue fugir pra planetas do mesmo sistema se você tentar fazer isso o jogo vai falar que você está em combate não pode fazer isso mas se você colocar pontos ali no gravitacional e você selecionar um outro sistema solar você vai conseguir fazer a dobra e fugir do combate o que é bem útil outra coisa que acontecia muito comigo também é de naves ficarem passando por cima e eu tentando seguir elas ali com a mira se você tiver, tipo, utilizando o boost ou você andando rápido com a sua nave fica muito difícil de você virar pra acompanhar o inimigo às vezes é necessário você apertar o botão pra baixo ou o S no teclado que a sua nave vai diminuir a velocidade e aí você vai conseguir fazer turns com a nave girar com a nave muito mais rápido pra você traquear ou mirar naquele inimigo que você está perdendo ele de vista fácil infelizmente você acaba ficando um pouco mais exposto mas você consegue virar bem rápido e se você estiver mais forte com o inimigo vai te ajudar bastante é algo que eu demorei um pouco a perceber mas, cara, ajuda pra caramba outra coisa está em torno aí do peso você vira e mexe e está ficando sobrecarregado mas, pra aliviar um pouco você pode enviar esse peso para o seu ali companion se você estiver com algum companion do seu lado você pode falar com ele falar que você quer trocar algumas coisas quer dar coisas pra ele e aí você vai ter acesso ao menu dele e o seu você pode alternar entre o seu e o dele e você passar os itens pra ele então você, tecnicamente, tem um dobro de inventário se você contar com o seu companion, né eu só acho isso um pouco chato porque sempre que você quiser vender um item por exemplo, né você vai ter sempre caído no menu do companion tirando, colocando no seu indo lá vender ou jogando no compartimento da nave o que pode ser um pouquinho chato, né mas é uma solução aí se você não for utilizar o comando se você não estiver no PC no PC, você pode apertar as aspas simples e digitar este comando aí, né onde o X vai ser o valor de tamanho de inventário que você quer você pode ficar com o inventário infinito caso você ache mais confortável, né mas esta é uma opção muito boa caso você esteja jogando no console, por exemplo, tá outra coisa é sobre itens furtados quando você furta um item você vai ficar com uma setinha em vermelho ali você vai poder usar este item normalmente você pode até vender este item aí se eu não me engano, normalmente, tá mas tem uma coisa toma muito cuidado porque isso aconteceu comigo eu tinha várias armíticas sets, por exemplo que eu tinha furtado e eu estava utilizando, por exemplo e se por algum acaso você for preso você perde todos os itens não interessa se tu roubou lá num outro sistema que era de outra jurisdição se ele tivesse item vermelho você vai perder tudo então se você por algum acaso fez alguma coisa errada você está com recompensa, né que você precisa pagar esta multa ele aparece todos os itens roubados serão devolvidos às vezes você acha que é só porque você aquele item que você pegou e você foi pego, por exemplo que vai ser devolvido não vai ser devolvido todos os itens que você tem com a setinha vermelha e não adianta mandar os itens com a setinha vermelha para o seu companion porque eles também vão sumir então muito cuidado aí quando você for pego tá porque você vai perder todos os itens seus que foram roubados aí não interessa onde você roubou e não é só daquele ponto ali tá então muito cuidado porque eu perdi muitas armas assim uma vez falei cara cadê tinha sumido por causa disso outra coisa bem bacana de se observar é que quando você está andando em cidades em locais grandes por exemplo os NPCs não tem muito nome né aparece tipo civil minerador em cima é porque esses NPCs são de menores importâncias então se você falar com ele nada vai acontecer geralmente a gente não tem nem menu de conversa entretanto se você for passando setas por cima e você vê um NPC que tem um nome próprio sei lá tipo Walter White né um nome próprio aquele NPC você conversar com ele sempre tem algum diálogo e muitas vezes você desbloqueia quests ou podem ser até NPCs que você pode recrutar ali pra sua nave né existem muitos NPCs que ficam zanzando que estão procurando serem recrutados então tenta falar sempre com esses NPCs que tem um nome próprio porque geralmente você vai descobrir alguma coisa nova por causa deles né ou no mínimo você pode até conseguir eles recrutarem pra você serem recrutados ali pra sua nave beleza então é bem importante você olhar isso pelo menos quando você tá zanzando pela cidade onde tem um alto volume de pessoas circulando por último está em questão de recursos né existem dois recursos que eu acho que são bem essenciais de você coletar se você for querer por exemplo construir os entrepostos ali né fazer algumas construções e tal que é o tungstênio e o alumínio principalmente o alumínio cara se você for ver na lista de crafting de coisas de entreposto 95% ali precisa de alumínio então sempre que você for fazer alguma site e tal e você encontrar um planeta que tem alumínio vai lá monta uma base e pega o alumínio por quê? porque a maioria dos planetas que você vai encontrar que tem alumínio são planetas extremos e pra você criar um posto em planetas extremos você precisa de um perk lá você vai ter que gastar ponto em uma habilidade que tá abaixo ali do negócio demora você pegar ela às vezes você gasta ponto ali desnecessário então se você encontrar um planeta que tenha alumínio você aperta R pra ver ali o que ele tem se aparecer embaixo um ambiente extremo você não vai poder pegar o alumínio ali se você não tiver essa habilidade mas sim acontece de você encontrar alguns planetas ali que tem o alumínio e não são extremos eu encontrei no sistema solar de Altair mas eu não tenho certeza se por exemplo os recursos são aleatórios então pode ser que no Altair 3 como foi pra mim não tenha o mesmo recurso seja um planeta com configurações diferentes mas tá alumínio e tungstênio não negligencie aí tenta pegar sempre e a técnica que eu dou a dica que eu dou é você construir ali né os painéis solares pra você ter energia construir o coletor de alumínio né constrói se você quiser também aqueles aqueles depósitos né você segurando apertando o E você linka ele com o coletor e aí tudo vai pra aquele depósito crafta uma cadeira senta na cadeira e espera né aquele container ali ele vai encher enquanto você espera e as vezes você vai pegar tipo 100 200 de alumínio 300 quantos você quiser em menos de 10 minutos então é muito fácil e isso funciona com qualquer recurso que você coletar inclusive fica a dica aí tá então alumínio e tungstênio aí são itens que acabam faltando faltaram muito pra mim sempre eu tava precisando de alumínio e tungstênio quando eu precisava construir alguma coisa então né tente pegar esses recursos caso você encontre planetas aí com eles já pode fazer isso beleza e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar seu like se inscrever no canal um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima tchau 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 tchau